Olá, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os novos inscritos. O canal tem tido um grande crescimento e eu tenho certeza, eu sei que é pela divulgação espontânea que alguns de vocês resolveram fazer. Então, mais uma vez, muito obrigada e aos novos inscritos sejam bem-vindos. Bom, eu tenho também recebido alguns e-mails sobre se eu dou cursos, o que eu faço, se eu não tenho apoio para esse canal e de fato não. Esse meu trabalho no YouTube realmente não tem nenhum interesse comercial, tá bom? Mas eu dirijo a revista Esmeril, então eu vou deixar aqui um link para vocês, se vocês quiserem conhecer de fato o meu trabalho, aí vocês, eu convido vocês a conhecerem a revista Esmeril, vou deixar o link aqui na descrição, www.revistesmeril.com.br. É uma revista de cultura para quem procura algo mais, para quem não se satisfaz com jornalismo e gostaria de ter acesso a um conjunto de informações com a devida base filosófica ou política para cada juízo que se emite com respeito às coisas que acontecem ao nosso redor, tá bom? É uma revista mensal, é uma revista digital e vocês podem conhecer meu trabalho através desse site. Mas aqui no YouTube eu realmente só faço alguns vídeos mostrando para vocês que se a gente cultiva constantemente o espírito, a gente pode ter uma visão um pouco mais serena, mais clara e mais profunda sobre as coisas imediatas que acontecem ao nosso redor, né? E hoje eu vou falar justamente sobre por que eu não acredito em centro político, por que eu acho que a ideia de centro político é totalmente absurda. Tem um autor que facilita o acesso às bases filosóficas necessárias para a gente entender a diferença entre o que eu chamo de tradição igualitarista e tradição conservadora. Eu vou deixar também na descrição o nome desse livro. Bom, e por que eu acho que não existe centro político? Porque é o seguinte, vamos entender quais são os caminhos que surgem a partir do que a gente chama de modernidade, né? Ascensão do Estado Moderno. Com a ascensão do Estado Moderno, inicialmente, um absolutismo, você tem ali o nascimento, né? Do que a gente chama de tradição liberal. Essa tradição liberal nada mais é do que a exigência de liberdade, liberdade individual, defesa das liberdades individuais diante dos abusos de poder praticados por um Estado patrimonialista e absolutista. Esse Estado, o nascente Estado Moderno, comparado ao Estado que a gente tem hoje, era uma flor, né? Não tinha poder nenhum. Comparado ao poder que o Estado tem após os totalitarismos, e eu sempre repito isso aqui, né? Nós somos herdeiros, nós somos tributários dos totalitarismos. A gente não se livrou de todos os elementos que os caracterizam. Não só a gente não se livrou, como a gente se habituou a entender como normal todos os métodos de controle que eles aprimoraram ali, os totalitarismos do início do século XX. Então, quando a gente fala, quando eu falo aqui de absolutismos, né? Do século XV, XVII, XVII, perto dos totalitarismos, eles são umas criancinhas. Mas, ainda assim, o ideal, né? A ideia liberal, ela surge num contexto em que os indivíduos desejam ter liberdade de fato, liberdade de comércio, liberdade de pensamento. E a estrutura de poder, né? Que eram os Estados absolutistas, são vistos pelos liberais como um problema. E aí você tem uma briga aí de três séculos, né? Na Europa. Nessa briga de três séculos, uma série de vertentes surgem para tentar dar soluções aos problemas que os indivíduos notam como obstáculos para exercício da liberdade. Um desses problemas era, digamos assim, a educação aristocrática, a educação tal como praticada antigamente. Existe um teórico no século XVII, chamado Comênio, que é o primeiro teórico que fala claramente que é preciso estabelecer um método para aprender. Então, todas essas maluquices pedagógicas que a gente vê hoje, que a gente tem de lidar quando a gente vai procurar escola para os nossos filhos, toda essa ideal de que o que define a boa educação é o método mais adequado, isso tem como origem um pensador chamado Comênio. E esse pensador, no século XVII, teve enorme influência sobre os revolucionários ingleses, que entraram em conflito com o parlamento, exigindo a fragmentação do poder. Então, eles tinham ideais democráticos. Democracia, como eu já disse antes, é fragmentação de poder. É criação de um sistema de equilíbrio de poderes onde um controla o outro. É o que a Inglaterra acabou criando e oferecendo, mostrando para o mundo na forma de instituições. Quando o Montesquieu fala, no espírito das leis, sobre a tripartição dos poderes, sobre o check and balance, sobre como um limita o outro, na verdade, ele está descrevendo o que ocorreu na Inglaterra. Se você abrir o espírito das leis e encontrar lá o capítulo, você vai perceber. Ele está dizendo, olha, a Inglaterra, pela prática e pelo exemplo, chegou a esse modelo. Esse modelo se traduz no equilíbrio entre poderes. Então, ele não é o teórico do equilíbrio de poderes. Ele descreve o caso inglês mostrando que é uma prática que demonstra-se efetiva. Foi muito tempo de briga e de ideais para se chegar a essa estrutura. Era isso que eles estavam procurando. Mas ali, no começo do século XVII, existia uma série de grupos que a gente chama de puritanos ingleses, porque eles todos tinham orientação calvinista. Mas esses grupos defendiam ideais diferentes. E um desses grupos a gente chama de levelers. Levelers, em inglês, niveladores. Eles tinham ideais igualitários. Então, eles já tinham influência de um registro da história do pensamento que eu vou chamar de utopismo, que tem como origem a própria república do Platão. É a ideia de que você estabelece um modelo ideal e esse modelo ideal você põe em prática. Ou seja, a ideia de que as abstrações e o exercício racional pode ser anterior à organização da sociedade. O que é, digamos assim, uma ideia extremamente perigosa e que abriu caminho para uma série de ideais que se converteram em práticas que nunca deram certo. Isso eu vou chamar de tradição utópica. Os levelers, os niveladores, eles, inspirados pela ideia utópica de que é possível você imaginar um mundo a partir do qual todas as pessoas comecem na sociedade em condições iguais. E como eles eram niveladores, o que eles queriam fazer é nivelar as condições iniciais nas quais as pessoas entram na sociedade para que, por meio da liberdade, elas consigam atingir os seus objetivos. Mas qual é o problema disso? A partir do momento que você estabelece o que é, o que são, quais são essas condições ideais, você já está no campo da utopia. E essa semente da utopia, traduzida pelos levelers em objetivos de uma educação universal, ela vai reaparecer entre os franceses. E aí, quando a gente fala de iluminismo francês, a gente sempre fala de uma tradução das ideias inglesas do século XVII. Então, se você quer entender realmente, na raiz, o materialismo francês, os ideais dos materialistas, é preciso revisitar todo o pensamento político no século XVII, em inglês, para entender como que os franceses traduzem isso. E por que é tão importante entender o iluminismo francês e, especialmente, de matriz materialista? Porque é a origem do que virá a ser o pensamento. Lá na frente vai dar lá em Marx. Então, uma série de ideais do socialismo, do comunismo, já estão, a semente daquilo, já está na tradição igualitarista, especialmente francesa, que tem, contudo, uma origem ali nesses pensadores ingleses, que estavam vendo como é que a gente vai reorganizar a sociedade para que a fragmentação de poder seja possível, e se encantaram com a ideia de Comênio, de que você pode ter um método educacional, universal, e aí todos os indivíduos, digamos assim, por meio da educação, começam em condições iguais. Bem, vocês já estão percebendo, né, que essa é uma ideia que ficou, que veio para ficar. Os franceses abraçaram essa ideia. No século XVIII francês, uma expansão do que eu chamo de tradição igualitária. Depois Stuart Mill vai levá-la adiante. Essa ideia é a seguinte, é de que cabe, sim, ao Estado criar instituições que promovam aos indivíduos começar na sociedade em situações iguais. Esse é o grande precedente que abre a porta para socialismo, comunismo e essa desgraça toda que a gente conhece. E esse ideal igualitarista, e por isso que é tão interessante a gente voltar ali para o século XVII e para o século XVIII, ele não entra em conflito com a defesa do livre mercado. Portanto, quando a gente fala de direita e esquerda, é mais prudente, a gente tem em mente, tradição igualitarista e tradição conservadora, ambas tendo como ponto em comum as ideias liberais e a ideia liberal de defesa das liberdades individuais. Então, os igualitaristas conseguem manter aí o discurso de liberdades individuais, ainda que, claro, seja completamente contraditório com esse ideal de que você tem de estabelecer a igualdade. Porque liberdade e igualdade não dá. Ou você fica com uma ou você fica com outra. Essa é a verdade. Se você privilegia uma delas, se você privilegia a igualdade, a gente tem que estabelecer a igualdade de todos os indivíduos para que a sociedade seja justa. Se você trabalha com o ideal de igualdade, você vai minar a liberdade. Imediatamente. Porque a partir do momento que você permite que o Estado defina o que é começar em condições iguais, seja pela educação, seja por renda, seja por aquilo, você já está atribuindo a uma entidade abstrata contrária ao interesse dos indivíduos o que é começar em condições iguais. Então, você já está estabelecendo de cima para baixo, você já está minando a liberdade. Vocês percebem? Então, assim, quando eu falo de esquerda e direita, de que não há centro político, eu estou justamente dizendo que esse pessoal que diz, que defende os ideais, né, de igualdade, de fraternidade, mas com o livre mercado e que se dizem por isso centro político, na verdade, eles estão na esquerda. Não estão no centro político, não. Porque se eles estão com a tradição igualitarista, eles vão estar na esquerda. Ainda que eles não sejam idênticos aos socialistas, aos socialistas fabianos, aos anarquistas e aos comunistas, eles estão nesta linha de pensamento que vai dar lá. Enquanto que os conservadores, na verdade, nada mais são do que os críticos, dos erros que o liberalismo trouxe, né, o que os conservadores percebem foi o seguinte, olha, veja só, claro que a gente tem de defender as liberdades individuais e fragmentação de poder, sem sombra de dúvida. Porém, a partir do momento que a gente se deixa contaminar por essa ilusão igualitarista, os piores erros vão ser cometidos. E a partir do momento que a gente se deixa levar pela ideia de que é preciso minar a autoridade para ter coesão social, a gente já desfez a coesão social. Porque coesão social, ou seja, o fato de as pessoas, de a sociedade ter estabilidade, porque as pessoas têm algo em comum a preservar, ela só funciona se ela vem de baixo para cima. E é nesse sentido que a religião e os valores são o grande elemento de coesão social. Enquanto que ideais abstratos, ainda que sejam de educação, que podem parecer nobres, ah, não, mas vamos ter uma educação ideal que vai permitir que todo mundo comece a vida em condições parecidas, isso é utopia. E utopia nada mais é do que um elemento racional de imaginação ser utilizado como princípio de coesão social. Ou seja, é você impor a razão sobre a vida. É você esquecer que a vida humana ela é feita de muito mais. A razão é um elemento da vida humana, um elemento extremamente importante, mas a razão ela tem uma fragilidade que é a produção de quimeras, né? Tem um quadro do Goya que é incrível, que chama O Sonho da Razão Produz Monstros, é uma gravura e é justamente o intelectual ali na escrivaninha raciocinando, raciocinando e quimeras surgindo da sua razão. É algo que na história da filosofia os filósofos mais prudentes e teóricos do conhecimento eles reconhecem e é algo que o Aristóteles viu muito bem. Então, aí você tem e nesse livro que eu deixo na descrição vocês encontram essa incrível percepção de que Platão e Aristóteles no fundo são inspiração para as duas tradições, entendimento da política com o elemento da utopia, com a ideia de não, primeiro a gente elabora, a gente cria, a gente pensa em como seria a melhor convivência possível e aí a gente estabelece e essa ideia que é Aristotélica de que política é prática, ela é uma prática. Então, é uma ilusão absurda você trabalhar no plano da utopia e se você trabalhar no plano da utopia você vai ter resultados terríveis porque de seres humanos se trata. Para dar um último exemplo para vocês essa contradição um filósofo que a gente pode colocar aí na tradição igualitarista um dos iluministas que pode ter se entendido até como um precursor do socialismo do marxismo que é o de terror é alguém que uma certa altura Catarina Catarina Grande a imperatriz russa na época ela muito interessada em se aproximar dos iluministas para ter planos políticos melhores ela pede ali para ele fazer anotações ao projeto de constituição que ela tinha no século XVIII e aí o Diderot diz fala, fala como deveria ser o que não deveria ser e se a gente analisa a correspondência dele tem uma carta incrível da correspondência dele com a Catarina que a Catarina responde aquelas elucubrações todas fantásticas dizendo pois é, senhor Diderot para o senhor é muito fácil me dar mil ideias mirabolantes porque afinal o senhor escreve sobre papel e aí o senhor não vai machucar ninguém mas eu não eu escrevo sobre peles humanas então veja a Catarina Grande dizendo eu estou lidando com vidas humanas com seres humanos qualquer decisão equivocada qualquer sonho da razão que eu tente pôr em prática pode ter consequências então nesse sentido a partir da ideia liberal de ampliar o poder do indivíduo de defesa das liberdades você vai ter o que eu chamo de contaminação pela tradição igualitarista de insistência na igualdade e tudo isso vai gerar o que eu chamo de esquerda e por outro lado você tem a correção das mazelas que podem advir aí da tradição liberal pelos conservadores e é justamente são as pessoas que querem proteger esse legado importante do liberalismo da defesa das liberdades individuais mas com a devida prudência entendendo que a política é uma prática e de que há uma natureza humana essa natureza humana ela sempre poderá ser destruída mesmo se você a submeter às quimeras da razão então na tradição conservadora o que prevalece é uma enorme desconfiança da utopia e um descrédito total a ideia de que a igualdade pode ser sobreposta à liberdade os conservadores sabem que se você privilegia a igualdade você vai acabar nas mãos do Estado de novo você vai acabar sendo sufocado pelo próprio Estado quando que os liberais quiseram foi justamente libertar os indivíduos da opressão então você vai acabar na opressão de novo então é nesse sentido que essa ideia de centro político defendido aí por os que se dizem liberais hoje é uma enorme falácia e todas as pessoas que defendem centro político estão na verdade ali com nessa tradição igualitária então toma cuidado aí com essa com essa expressão com essa expressão quimérica que é o centro político que ela não tem nenhum respaldo na realidade na história política do Ocidente desde a ascensão do Estado Moderno eu sei que é um assunto complexo eu fui um pouco superficial mas eu também não quis cansar vocês por isso por hoje é isso que eu queria dizer obrigada aí pela companhia até a próxima e aí Obrigado.